Essa é boa, né? Como se a gente precisasse de estímulo pra chorar nesse país. Mas olha só, com cebola eu começaria fazendo uma sopa de cebola, já que é pra chorar, né? E olha que legal, você pode levar ao forno a panela de ferro com pão e queijo gruyère pra gratinar, ou então usa massa folhada. Ah, eu lembrei de uma outra receita com cebola, com a cebola mesmo, que eu adoro. É uma cebola assada inteira com alecrim. O passo a passo é super simples. Primeiro você corta pra formar uma base e pode tirar o topo. Pode temperar com sal, pimenta do reino, se quiser. Coloca raminhos de alecrim e por cima, cubos de manteiga. Depois leve ao forno pra assar por cerca de uma hora. Essa cebola inteira é incrível, mas se você quiser fazer assim um happy hour, você pode aproveitar a cebola pra preparar um crostine de cebola com sardinha. Ai, é bom demais! Ainda vai limão ciliano raspado. Bom, a gente sabe que não precisa de incentivo pra chorar nesse país, né? Mas pra gente ter um pouquinho de prazer, um pouquinho de sabor, essas receitas são fantásticas. Espero que você aproveite.